e aí galera beleza vou ensinar aqui agora como vocês fazem um bipé caseiro eu vou usar isso aqui né que serve para você juntar papel deixar os papel juntos aqui em papelaria é muito fácil encontrar e pano de alumínio você pode pegar de pvc também de 20 milímetros que dá muito certo e vou pegar dois caps aqui duas de 20 milímetros de pvc mesmo e o que consiste é que essa parte vai ficar no cano da carabina né e essas duas vão entrar aqui de um lado e outro do outro vai transformar um bipé vou montar aqui certo já cortei o cano no meio esse cano era inteiro cortei no meio vou montar e vou mostrar para vocês como vai ficar aí vocês pegam esses ferrinhos aí do grupo de papel separem e colocam nas pontas dos dois cantos se precisar amassar um pouco o cano para entrar pode amassar depois faz o acabamento com um repósito misture a luz do repósito e deixa eles bem filho quando secar vocês pegam esses caps né cano de 20 milímetros para vencer e coloca nas duas pontas e como esse cano de alumínio que eu peguei ele era um pouco mais fino ele ficou muito folgado não quer tá eu tive que colocar um pouco de fico isolante para ficar bom aí galera o resultado do bipé olha só não ficou pintei aqui as pontas pintei aqui tá meio mal pintado aqui tudo nas pressas certo aqui tá improvisado por enquanto porque isso aqui é para não abrir né no caso aí eu ainda vou ajeitar com um cordãozinho aqui só que eu tenho que furar com furadeira para colocar uns parafusos com um cordãozinho preto aqui por enquanto que eu tô sem furadeira eu vou coloquei a fico isolante aqui para não cair certo mas tá aí basicamente muito fácil de fazer e funciona muito bem o carabinando tá aqui ó ó mexendo nela aqui ó levantar e levanta então é isso aí dá aquele like lá quem gostou e é nóis valeu e aí e aí